O cara vem no interior para andar na velocidade que ele andaria na cidade, é um sem noção, não tem como, se ele dá de encontro com o cavalo ele se ferra. Quando eu emparelhar com você, você põe ela na marcha, mas você tem que andar parelho comigo que é para eu filmar a marcha dela, é que aqui já dá, aí faz ela levantar, aí segura ela agora, o meu também está, olha o barulhão do filha da mãe, esse barulho é bom, é música para o ouvido. Sabadão, Piracaia, São Paulo, Brasil, o que mais que eu quero? Olha, dá até para esquecer os problemas, dá para esquecer a... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.